Não fosse a possibilidade de ler em casa todos os dias a Folha de São Paulo e outros jornais, teria ficado isolado das opiniões. Eu devo, portanto, nesses 30 dias a Folha de São Paulo, a possibilidade de estar hoje aqui informado e até formado também pelos debates feitos. Mas quero falar, dependendo desse testemunho, que é na escola que a gente aprende a decifrar a combinação das letras, mas a gente não aprende a ler na escola. É nos livros que a gente dá o salto de decifrar as letras e começar a ler imaginando o mundo. Mas ler o que acontece ao nosso redor, a gente aprende lendo o jornal. Como pernambucano, foi graças ao Diário de Pernambuco, que é o Jornal do Comércio, que eu aprendi a ler. Ali, lendo, discutindo, obviamente, com os pais, com os irmãos, é ali que a gente aprende a ler. Por isso, a gente está aqui homenageando os jornais. Mas há algo especial na Folha de São Paulo. É como uma cidade tem muitos edifícios, mas raros podemos chamar de monumentos. Nós temos muitos jornais, mas raríssimos podemos chamar de monumentos. A Folha de São Paulo é um monumento. E é um monumento por algumas razões. Primeiro, por ser um instrumento de jornal que assume o risco das revoluções. A Folha foi sempre o primeiro jornal a tomar algumas iniciativas revolucionárias na maneira de fazer jornal. Tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista de, já em 1920, ter mulheres trabalhando no jornal, quando os outros se recusavam ainda a isso. Foi a Folha de São Paulo que começou no Brasil a ter um bundesman, e isso foi uma revolução. Isso faz do jornal ser um monumento por sua história. Inclusive, a história de 90 anos, em um país onde nós temos apenas um terço da população terminando o segundo grau, um jornal se manter 90 anos, permite ser chamado de monumento pela resistência à leitura que sofre o Brasil. Mas não é só por causa disso que é o monumento. É um monumento também pela sua tiragem, pela sua importância. Eu sou autor de artigos de jornal e sei a repercussão que é quando um artigo é publicado na Folha e comparação com outros jornais. Isso faz da Folha ser mais do que um jornal, faz ser um monumento. Mas, sobretudo, a terceira razão de ser um monumento, eu diria que são os seus jornalistas. Eu acho que seria menos agradável acordar todos os dias se eu não soubesse que tenho ali junto Clóvis Rossi, Eliane Cantagnede, Gilberto de Menstein, não, embora menos do que eu gostaria, por ser meu amigo, Kennedy Alencar, o Valdo Cruz, o Fernando de Barros e Silva, o Heitor Cuny, o José Simão, o Juca Kifuri, o Fernando Rodrigues, as notas da Renata Lopretti, a Mônica Bergamo, uma amiga aqui de Brasília, o Jande Freitas, o Ranier, o Melquia Desfilho, o Gustavo Pato, para não falar de três figuras fundamentais que fazem com que, ao acordar, a gente vá quase direto ali para ter um gosto pela inteligência, que é o Angeli, o Glauco e o saudoso Laerte. Por isso, também, por esses jornalistas, nós podemos dizer que a Folha de São Paulo é um monumento e não apenas um jornal. Mas há uma...